Se for pra me envolver, tem que ser com bandido É só pelo lazer, quero correr perigo A adrenalina come, solta dentro da favela É no bar que o gerente da boca me leva Ele vai por baixo, eu vou por cima Encaixando o deslito Ele vai por cima, eu vou por baixo Do jeito que eu me amar O movimento é firme, vai, não para Me deixa bambiar A visão que eu gosto é quando a sua prata bate na cara Ele vai por baixo, eu vou por cima Encaixando o deslito Ele vai por cima, eu vou por baixo Do jeito que eu me amar O movimento é firme, vai, não para Me deixa bambiar A visão que eu gosto é quando a sua prata bate na cara Na cara, na cara Se for pra me envolver, tem que ser com bandido É só pelo lazer, quero correr perigo Adrenalina como isso tá dentro da favela É no barco que o gerente da boca me leva Ele vai por baixo, eu vou por cima, encaixando o deslizo Ele vai por cima, eu vou por baixo, do jeito que eu me amar Movimenta firme, vai, não para, me deixa bambiar A visão que eu gosto é quando a sua prata bate na cara Ele vai por baixo, eu vou por cima, encaixando o deslizo Ele vai por cima, eu vou por baixo, do jeito que eu me amar Movimenta firme, vai, não para, me deixa bambiar A visão que eu gosto é quando a sua prata bate na cara É um potinho Então pega a missão Diretamente Responde lá o FAC